E aí, meu povo, mais uma demo aqui que a gente vai jogar. O nome do jogo de hoje é Terror at Oak Heart. É Terror em Oak Heart. É um joguinho de terror. Oh, dano, como vocês podem ver. Só que eu não lembro muito bem sobre o que é. Ele é meu estilo pixelado e tal. Bora ver. Prólogo. Alimentação. Acorde, Ted. Acorde. É hora de levantar. Ted, a máscara está te chamando. Faça mais uma vez. Sim, eu irei servir. Venha para o porão, Ted. Estarei esperando. Peraí, eu sou o vilão? É isso? Eu mexo o vilão. Que é para ver o objetivo. Ok. Interessante. Tá super alto, né? No meu ouvido. Não dá para fazer nada. Não dá para correr. Não dá para fazer nada. Só dá para andar mesmo. A máscara está me chamando. Estou indo, máscara. Por que você ainda se debate? O seu destino não pode ser negado. E essas placas não vão te manter longe de mim. Você é meu, Ted. Sim, me desculpe, mestre. Eu irei servir. Pegue a sua serra e destrua essas placas. Essas madeiras. Tá, agora onde é que está essa serra? Gente, eu estou mexendo o vilão. É isso? Tem uns pozos ali. A serra está aqui, por acaso. Vela foi adicionada ao inventário. Deixa eu ver. Cara, isso me lembrou um joguinho que eu joguei há muito tempo. O banquete de carne deve ser oferecido. Ah, tem um puzzle aqui mesmo. Ih, tem uma ordem. Pera. Não entendi. Como eu estava falando, esse jogo me lembra um jogo que eu joguei há muito tempo. Ok? Esse jogo. Ok. Ah, consegui. Esse jogo me lembra uma vibe Clock Tower. Os primeiros, né? Quem jogou esse jogo aí. Sabe que ele tem uma vibe meio Clock Tower de antigamente. Peguei uma vela verde. Pra que? Não sei. Só sei por que eu estou pegando uma vela roxa. Tipo, aqueles joguinhos antigamente de Survivor Horror, né? Tipo, que você tinha que... Ah, não tem azul. Falta só azul. Que você tinha só que se esconder do assassino pra você conseguir sobreviver e fazer um dos finais. É bem essa vibe. Quer dizer, por enquanto eu estou mexendo o cara, né? Mas eu estou achando que é meio óbvio que a gente não vai mexer ele e o resto do jogo todo, né? A gente só vai mexer ele no começo pra saber, né? Que ele é. E aí depois a gente vai ser provavelmente alguém que... Né? Tem que fugir dele. Esse nome do jogo é Terror. Em Oak Heart. Né? Pronto. Vamos acender a última vela. E abrir a porta. Ah, a serra aqui. Nossa. Que sensação estranha. Bora. É a hora da verdade. É a hora da verdade. Ele tá mexendo sozinho. Não tô mexendo mais. Você escuta, Ted? A máscara, ela deseja você. Sim, eu escuto me chamando. Coloque a máscara, Ted. Abrace o poder e você será recompensado. Bom, muito bom. Agora venha mais perto. Eu desejo te ver, Ted. Nossa, já virou um bicho bizarro. Nossa. Traga-me carne podre no chão. Eu tenho que ter um banquete. Alimente-me, Ted. Sim. What? Apesar da carne ser muito rara, não pode me sustentar. Ted, vai lá fora e ache mais vítimas. Eu preciso de carne fresca. Eu irei servir. Ok. Agora eu acho que eu vou movimentar o personagem. Capítulo 1. Ted. O aterrorizador. E agora quem eu mexo? Bem, hoje a noite parece que vai ser inteiramente dedicado a recapitulação de episódios. Ah, eu sei, querida. Mas esse é um dos meus shows favoritos. Ah, foi um dia longo. Então eu vou tomar um banho lá em cima antes de ir pra cama. Nossa, é assim que começa. Breaking news. Ted atacou de novo. As partes remanescentes de dois indivíduos foram encontradas mais cedo à noite, mantendo os residentes de Oak Hart no limite e em constante medo. A polícia liberou uma nota dizendo que não tem novas pistas na procura do Ted, mas avisa que ele tem a tendência a ter como alvo casais e famílias, né? Um horário, né, de voltar pra casa foi implementado. Os residentes são avisados pra ficar dentro de casa de noite e ter certeza de que todas as janelas e portas estão fechadas. Contate a polícia de Oak Hart se você tiver alguma informação sobre a localização do Ted ou notar algum comportamento suspeito. Meu Deus, isso deu um arrepio na espinha. Eles precisam parar esse monstro antes que ele machuque mais alguém. Bem, não se preocupe sobre isso, querida. Nenhum idiota vestido de palhaço vai conseguir te machucar enquanto eu estiver aqui. É, enfim, né, não vou nem comentar porque é assim que jogo de terror e filme de terror funciona. Ai, só lembra de lavar a louça quando você tiver terminado de ver o show. Você esqueceu de fazer antes. Cara, é óbvio, vai ser o primeiro a morrer essa personagem. Por quê? Porque, né, são idiotas. Ok, uma flashlight, uma lanterna, mas não dá pra pegar. Esses são os primeiros alvos, já que é o primeiro capítulo, né? É o primeiro que morre. E não preciso ir lá fora agora. Tá. Tem um telefone aqui, mas eu não consigo clicar nele. E é sempre tomando banho, né, que a pessoa morre. Quer ver? É sempre tomando banho. Sem comentário. Eu tô chocada que a polícia não achou esse maníaco ainda. E de qualquer jeito eu tenho que checar a minha case de arma lá em cima. Pra ter certeza que a minha arma tá funcionando, qualquer coisa. Ok. Então, ele tem uma arma, mas eu acho que isso não vai ser o suficiente, né? Com o cara. Porque, enfim, né? O cara tem uma... O cara vai ser super forte, incrivelmente forte. Aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tá tudo bem aqui. Eu vou manter a chave comigo, só por precaução. Melhor descer e lavar a louça ou a Ashley vai me matar. Se ela não já tiver morrido. Mas gostei da vibe do jogo. Eu acho esse tipo de jogo interessante. Eu não sei se ele vai dar susto, né? Mas eu gostei da vibe. Eu tô na expectativa de que uma dessas janelas vai aparecer o Teddy, cara. Não sei porquê. Tem muita janela desnecessária aqui. Isso é estranho. Eu jurava que essa janela tava fechada. Ele já tá aqui dentro, meu amor. Se ferrou. Ah, já era. Já era. Boa sorte. Não tem mais jeito. Vai morrer. Certo. Tudo feito. Eu devia pegar o lixo lá do porão e levar lá fora. Gênio. Isso aí é gênio. Gênio é assim. Gênio vai querer ir lá fora sabendo... Que tem... É... Um negócio acontecendo. Eu não vi lixo nenhum. Ah, isso aqui? Não. Ué. Aqui? Ah, tá. Tem... Ih, silêncio. Certo. Vamos se livrar desse lixo. Você vai ser se livrado. Ó, ó, ó. Ó o momento de brilhar. O quê? Eu sabia que isso ia acontecer. O primeiro foi. A segunda vai daqui a pouco. O quê? A luz acabou? Tyler. A luz. Tyler. Droga. Onde é que você tá, Tyler? Tá tudo escuro. Eu preciso pegar a lanterna. É, então. Você vai morrer também. Você vai ser a próxima. Não mudou muita coisa, né? Lá vou eu. Morrer também. É assim. Gênio. O quê que tá acontecendo? Onde é que você tá, Tyler? Ai! Tyler, meu Deus! Eu tenho que ligar pra polícia. Olha a cara dele ali. Olha a carinha dele ali. Olha a carinha dele aqui, ó. Agora que eu vi. Onde é que é? O telefone tá lá em cima, né? Checkpoint, ok? Tá aqui. Tá morrer também. Não tá funcionando, meu amor. Ah, funcionou. Departamento de polícia de Oak Heart. Posso ir à emergência? Por favor, você tem que me tirar da sua casa. O Teddy tá aqui e ele acabou de matar meu namorado. Senhora, por favor, continue calma. Eu preciso saber onde é que você mora. É, fica calma nesse tipo de situação, né, gênio? 1428, rua Westhaven. Você vai ter que chegar aqui rápido. Eu não sei onde é que ele tá. Me escute calmamente. Arranje um lugar seguro pra se esconder. Se você conseguir se armar, né? Se arme. O caminho está indo. Ajuda a deixar o caminho. Ih, era. Morri. Tá, 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 tá. Ele tá atrás de mim. Puts, a chave tá no corpo do Teddy. Eu não tenho a chave. Errou. Ah, eu posso me esconder. Será que ele vem aqui? Calma, ele tá vindo. Passou, mas ele vai ter que voltar. Porque eu não tenho saída ali. Puts, ele tá guardando caixão, cara. Cai fora. Abriu a porta? Tá. É, eu não tenho a chave. O Tyler deve estar a chave com ele. Só que ali só tinha a cabeça. O corpo tá lá embaixo. Cara, que desgraça. Olha que situação. Eu não sei onde é que ele tá. Eu não enxergo. Pera, pera. Vai dar tudo certo. Calma. Nem salvou o jogo, mas vai dar tudo certo. Tenho fé. O corpo dele tá aqui. Ai, meu Deus. Me desculpa, Tyler. Tá. Não salvou o jogo. Salva o jogo, pelo amor de Deus. Eu tô com medo dele aparecer aqui porque eu não tenho onde me esconder. Ou será que é tudo premeditado? Ele não vai aparecer por enquanto. Ai, mano. Que sensação ruim. Peguei, peguei. Akeis. Tão infeliz. Venha, me pegue. Tá. Não mexo. Morreu? Ué, foi? Acabou? Eu consegui? Não. Foi muito fácil. Bem, parece que a força tá funcionando de novo. Você confirma o corpo? É do Ted? Tá realmente morto? Ah, é ele, certo. Eu não consigo acreditar que aquela jovem mulher conseguiu derrubá-lo. Que confusão. A Sarah levou ela pra prestação de polícia. Pra saber o que aconteceu. Pelo menos Oak Heart vai dormir tranquila hoje sabendo que esse manejo tá finalmente morto. Capítulo 1 completo. Sei lá, cara. É óbvio que não. Tipo, se tá no capítulo 1 e já derrotou ele, vai acontecer alguma coisa. Um ano depois. No cemitério de Oak Heart. Ele tem um bicho bizarro. É óbvio que ele vai ser um zumbi e vai conseguir continuar vivo. Tá na cara. Tá na cara, mano. É isso. Invocação, né? As invocações aqui. O cara é um zumbi, mano. Não acredito. Ah, cara. Não, não é possível. Tá de zoa, mano. Porque, tipo... Tá de zoa. Não é possível. Fim da demo. Cara, eu gostei. Ah, gostei do jogo mesmo. Por favor. Coloque na lista de desejos. Eu gostei. Achei a vibe maneira, cara. Acho que eu vou com certeza jogar o inteiro. Gostei. Parabéns. É muito maneiro o joguinho. Tem uma vibe muito Clock Tower, cara. Eu realmente achei interessante. Mas aqui você pode pegar itens pra te ajudar. Realmente eu gostei. Quem quiser aí, né? Quem quiser aí, né? Já viu. A demo é bem interessante. E agora ele vai ser super invencível e difícil de derrotar. E... E provavelmente ele vai atrás da garota depois, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. See ya. E aí E aí